Você já fez a escolha entre dois caminhos? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Vida ou perdição? Jesus nos ensina que a porta estreita e o caminho apertado são os que levam a vida e poucos são os que encontram. Já a porta larga e o caminho espaçoso são os que conduzem a destruição e muitos são os que entram por eles. Mas, refletindo sobre esses versos, somos desafiados a fazer nossas escolhas. Será que estamos buscando a vontade de Deus ou a nossa própria vontade? Será que estamos seguindo os valores do reino de Deus ou os valores mundanos? Será que estamos dispostos a renunciar a nós mesmos e a tomar a nossa cruz? Ou preferimos o conforto e a comodidade? Jesus nos alerta que o caminho da vida não é fácil, mas é o único, o único que vale a pena. Ele mesmo é a porta estreita que nos dá acesso ao Pai. Sim, Ele mesmo é o caminho apertado que nos conduz à verdade e à vida. Ele mesmo é o nosso exemplo e modelo de como viver nesse mundo sem nos conformarmos com Ele. Portanto, a nossa reflexão deve nos levar a uma decisão de seguir a Jesus, pois Ele nos dá um destino eterno. Possamos escolher Jesus, pois Ele nos levará à presença de Deus, onde há plenitude de alegria e paz. Meus amigos e meus irmãos, obrigadíssimo por curtir e seguir. Graças a todos vocês!